Carol, o que que é isso? Uma pasta de doutora. Abre. Olha, aqui o irmão tá abrindo pra você ter um óculos de doutora. Nossa, foi por... Deixa eu ver, doutora. Deixa eu ver você. Nossa, que linda essa doutora. Ó, de escutar o coração. Aí essa aqui, ó, você põe pra escutar o coração. Isso. Aí de dar o remédio. A seringa, opa. A seringa pra dar o remedinho pro paciente. A tesoura. Tesourinha. Ó, você põe o dedinho, ó. Ah, o irmão ensinando, doutora. Isso aqui. É uma bandeja pra limpar o ouvido. Você põe assim, ó. Você põe assim, ó. Pra limpar o ouvido. Isso aqui. Isso aí é... Deixa eu ver. É uma balança. Não, é um... Não sei. Vamos ver depois pra ver o que que é. Isso aqui é uma balança. Isso aí é uma balança. Doutora. Olha aqui. Pera aí, eu vou ajudar. Ajuda ela pro óculos. Calma aí. O que que você achou, Carol? Fala obrigado, papai. Põe no ouvido. Escuta o coração do irmão. Vai lá ver se ele tá dodói. Vai lá ver se o irmão tá dodói. Vê se eu tô dodói, doutor. Vai lá. Tô sentindo uma dor no coração. Opa. Tem que chegar mais... Fica de pé, filha. Fica de pé. Fica em pé. Calma, doutor, primeiro. Vai, fica em pé. Fica em pé pra ela ver... Pra ver o coração do irmão. Vai, vem meu coração aqui. Vai, vai lá. Vem aqui, né? Isso. E... E como é que tá o coração dele? Calma, tá bom. Tá bom. Tá batendo. Tá bom. Graças a Deus que tá batendo, né, filha? Ela quer pôr o óculos. Vai, põe o óculos, doutor. Isso, ao contrário. Aí. Ajuda ela, filho. Tá abrindo a perninha demais. Também. Não é normal isso aqui. Não, é só se fechar. Aí. Aí, deixa eu ver. Nossa. Que dor.